Olá, amores! Tudo bom? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu preparo a minha pele com produtos baratinhos. Eu espero muito que vocês gostem, que eu ajude você em alguma coisa e que você aprenda alguma coisinha comigo, né? Então, se você quiser saber como que eu preparo a minha pele, é só continuar assistindo o vídeo! Então, vamos lá, amores! Vamos começar a nossa preparação de pele. Eu vou usar essa base aqui da Ruby Rose. Ela só foi R$9,00 e eu comprei na 25 de março, gente. Essa base aqui, ela é maravilhosa, ela é super sequinha, dura bastante. Então, vamos usar ela. E eu já falei um pouquinho dela no meu Instagram, tá? Se você não me segue, eu vou deixar aqui na tela, que lá eu tô postando muita coisinha assim. Eu vou aplicar com essa esponjinha. Eu paguei R$3,00 nela e veio R$4,00. Eu tenho muita manchinha aqui, ó. E ela coge mesmo. Eu vou pegar esse pincel da Macrylan, que é o B109. Ele é dual fiber. E eu vou espalhar aqui, gente, pra ficar tudo mais bonitinho. Eu não gosto de aplicar muita base. Base é assim. Quanto mais você aplica, mais cobertura ela dá, né? Eu aplico mais pouco, porque eu gosto que fique mais natural. Mas essa base aqui, gente, ela é muito boa. Ela cobre bastante, olha. Agora eu vou pegar o pincel Kabuki chanfrado da Macrylan, que ele é o W121. Gente, os pincéis da Macrylan, eles são maravilhosos e super baratinhos. Então, se você vê por aí, compra, amiga, se joga. Esse aqui foi R$20,00. E esse aqui eu não me lembro o preço, mas ele também foi muito baratinho. E agora a gente vai fazer os pontos de luz. E eu vou usar essa paleta de 15 corretivos da Ruby Rose. E eu dei uma olhadinha na internet, ela custa em torno de R$30,00. Então tá muito baratinha, gente. E eu vou pegar esse tom aqui. Pra fazer iluminação sempre tem que ser um dois tom, mas claro que o seu. Vou aplicar aqui. Fazendo triângulo. Olha, eu vou aplicando assim com batidinhas. Aí aqui no centro do nariz. Centro da testa. E um pouquinho aqui no queixo. E no arco do cupido. Eu volto com a esponjinha. Pra gente dar acabamento nisso aqui. Fiar todas as marcações. Deixar tudo bem bonitinho. Agora eu vou vir com o pó da Vult. Que ele já tá no final. Mas ele é maravilhoso. Ele custa em torno de R$23,00 a R$30,00. A minha cor é R$09,00. Peguei esse pincel da Macrylan. Que ele é o Eco 01. Vou aplicar assim por todo o rosto. Eu não gosto, gente, de fazer contorno com corretivo. Eu prefiro fazer só com bronzer, tá? Tem gente que gosta de aplicar um pó mais claro aqui. Só que eu particularmente não gosto, tá? Gente, não esquece de descer com a base e o pó aqui pro pescoço. Porque tipo, aqui fica uma cor aqui e outra. Então sempre lembra de descer aqui assim pra baixo. Gente, eu esqueci de aplicar uma coisa que é super baratinha e muito legal. Ai, gente, chateada. Primer da Avon, da Colortrend. Ele foi só R$11,00. Eu esqueci de aplicar. Mas fica aí a dica, gente. Na próxima vocês apliquem. Não cometam o mesmo erro que eu, pelo amor de Deus. Primer é muito bom. Ele deixa a pele tão maravilhosa. Agora eu vou passar aqui o bronzer. Que ele é o 01. Eu comprei nesses dias. Eu tava louca pra comprar esse bronzer. Do lado tem um iluminador. Então ele é óbvio. Ele foi R$17,00, gente. Vou pegar esse pincel de blush da Macrylan. Eu vou pegar aqui, ó, gente. Vindo no final do cabelo e descendo pra cá. E vou aplicar esse aqui. Gente, ele é muito pigmentado. Então cuidado aí pra não parecer que você tacou barro na cara, amiga. Eu não gosto de afinar o nariz, tá, gente? Se vocês gostam, então, eles afinam aí. Porque eu não gosto. Eu vou pegar esse blush aqui que ele veio numa palhetinha. Eu vou aplicar aqui na maçã. Subindo para as têmporas. Indo de encontro com o nosso bronzer. Agora eu vou pegar o iluminador mesmo daqui. Eu também gosto de usar, gente, dessa palhetinha de quarteto para sobrancelhas. Eu vou pegar com o dedo mesmo, tá? Vou aplicar. Pra ficar com um pouco mais de brilho, porque a gente merece brilhar. Eu vou pegar, gente, o da Dylos, dessa palhetinha. E vou aplicar aqui, olha. E com pincel de blush. Aplicar um pouco aqui no topo do nariz e na testa e espalhar. Ai, gente, assim que ficou a nossa pele. Agora eu vou fazer uma coisinha aqui no olho, corrigir a sobrancelha, passar o batom. E eu já volto aqui pra vocês verem, tá? Voltei! O batom que eu tô usando, gente, é o Ultramatte da Avon. Ele é o Malva Ultramatte. Lindo esse batom. Então, amores, essa é a minha preparação de pele com produtos baratinhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que eu tenha ajudado você aí, amiga. Porque eu tô aqui é pra te ajudar, tá? Não se esqueça de clicar em gostei. E se você é novo por aqui, se inscreve aqui no meu canal. Obrigada por terem assistido, meus amores. Um beijo. Tchau! Tchau!